Olá, sou Rafael Carvalho e vou lhes apresentar o Target V, um produto da PETA-5. Isso é Target V. Target V possibilita às emissoras de TV digital aberta veicularem propaganda direcionada ao perfil do telespectador. A TV é uma mídia de massa, porém cada telespectador é único e possui interesses diferenciados. Diferentemente da web, que tem diversas ferramentas para anúncios segmentados, a TV ainda não possui recursos similares. Além disso, a TV é uma mídia restrita a grandes anunciantes, onde comerciantes locais dificilmente conseguem veicular suas campanhas. Imagine se na TV fosse possível segmentar a propaganda de forma que o grande anunciante atingisse apenas nichos específicos e o pequeno comerciante pudesse anunciar apenas na sua área de atuação. Imagine se um shopping pudesse realizar uma campanha apenas para sua vizinhança ou uma rede varejista realizar promoções personalizadas para cada bairro. O Target V é composto por dois subsistemas, um responsável pela edição e outro pela exibição dos comerciais direcionados. Vamos mostrar um exemplo da interface de edição do Target V, onde o usuário com permissão para editar os comerciais direcionados visualiza a grade de programação da emissora, já com os espaços para os seus programas previamente alocados. Apenas os blocos de comerciais estão habilitados para edição. A partir de uma integração com os sistemas de emissora, o Target V tem acesso às características dos comerciais que estão vinculados, como nome, taxa de compressão e duração. O editor também visualiza os perfis de telespectadores disponíveis para a configuração dos comerciais direcionados. Na primeira versão do Target V, temos classificações por faixa de idade, sexo e localização geográfica. Com operações simples e intuitivas, o editor cria a grade de comerciais direcionados e define para quais perfis cada um será exibido. Por exemplo, o comercial de cerveja ocupa toda a banda de transmissão e será transmitido para todos os telespectadores. Já o de brinquedo dará preferência para crianças da Zona Sul, o de cosméticos para as mulheres e o da padaria para adultos e idosos da Zona Oeste. Além disso, podemos alocar espaços para comerciais ainda sem os vídeos definidos e, se de interesse, já vincular perfis aos mesmos. Diversas outras configurações avançadas já estão disponíveis e outras ficarão em breve. O Target V está sendo desenvolvido de acordo com o padrão brasileiro de TV digital. Este padrão já foi adotado por diversos países da América do Sul e, possivelmente, será escolhido por diversos outros, até mesmo na África. Além disso, o Midler-Ginga, responsável pela interatividade, é recomendação internacional para IPTV. Com o Target V, as emissoras aumentarão sua arrecadação com cada espaço publicitário. Os anunciantes atingirão de forma diferenciada e mais efetiva o seu público. As agências de publicidade poderão oferecer um grande diferencial competitivo aos seus clientes e o telespectador receberá anúncios cada vez mais relevantes aos seus interesses pessoais. Target V, um produto PETA 5.